Tu pensa as coisinhas bonitas de mim, menina, menina Tu pensa as coisinhas bonitas de mim, menina, menina Lindos olhos você tem, cabelos longos também Não te troco por ninguém, menina te quero bem Sinto muito, pode crer, agora me amarro em você Sou um homem de prazer, tu és o meu bem querer Suinga, boneca, suinga Suinga pra menina dançar, suinga Sinto muito, pode crer, agora me amarro em você Sou um homem de prazer, tu és o meu bem querer Suinga, suinga, suinga Suinga, menina, menina Suinga, suinga, suinga Suinga, menina, menina Quem mexe com a minha boneca e só quem suinga é essa minha menina E quem não suinga em geral morre totalmente com a boca cheia de formiga Suinga, boneca Suinga 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 Suinga